Salve, salve, galera! Aqui quem fala com vocês é o Fugue. Galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio de Subnautica Below Zero no PlayStation 4, episódio número 15 já da nossa série, gente. E assim, ó, eu tô mexendo aqui em alguns módulos e vou deixar o Seatruck mais compacto porque a gente vai fazer algumas melhorias pra ele hoje e a gente vai criar o traje camarão hoje também, o Prow Switch, né? E vou deixar o módulo de atracagem aqui pra gente poder levar o Prow Switch junto e vou deixar um fabricador só. Eu não vou deixar o nosso trenzinho aqui muito extenso porque eu acho que ele não vai descer em alguns pontos. Qual que é a ideia, gente? A gente explorou no capítulo passado aquela parte da neve e lá a gente conseguiu o principal de fato que eu queria conseguir em relação à parte da neve. Talvez a gente não tenha explorado tudo conforme deveríamos, porque parece que tem coisa lá que a gente não viu ainda, mas eu posso depois, quem sabe, fazer mais um episódio só focado lá na neve e tentar explorar mais coisas. Mas o principal que a gente queria achar foram esses tecidos aqui de arquiteto. Com isso a gente já tem dois componentes aqui pra poder criar o Alan e depois falta só o terceiro aqui que são os órgãos e é exatamente a partir desse momento, gente, que a gente vai começar a focar nisso. Então, eu recebi aqui o LF0 que tá a 650 metros daqui, um artefato dos arquitetos e tem mais esse outro ponto ali. Foram os dois últimos que eu recebi do Alan. Então, a gente vai começar a focar nisso hoje, beleza? A partir de hoje. Então, espero que vocês curtam, galera. Se vocês já puderem deixar aquele like que vocês já conhecem, é o Pepperzinho. Tira o zóio daqui das minhas coisas, rapaz. Deixem o like se vocês puderem, gente, comenta, compartilha, se inscreve aí se você estiver chegando agora. As plantações estão de boa, eu vou deixá-las todas aqui. Mas assim, eu já deixei alguns recursos preparados. Eu voltei já fazendo um farmzinho, já peguei algumas coisas que a gente vai poder usar ou vai querer usar pra criar as coisas que eu, de fato, quero criar aqui. Então, eu vou pegar todas essas coisas que eu tenho aqui já, ó. Chip de computador, essas Rubi que a gente farmou bastante. Deixa eu ver, eu vou pegar essas duas baterias aqui, vou pegar as apadas que a gente tem lá fora. Eu acho que é isso aqui por enquanto. Eu tinha que pegar essa melhoria ali também. 3, 6, 7, eu acho que são 6. Não sei se... Não, acho que Titanium tá certo. Depois eu pego o resto. Posso deixar você. Essa melhoria de jato que a gente já tinha, eu vou começar a lidar com isso também. A primeira coisa, gente, a gente vai tentar criar a melhoria do Seatbrook, né? O modo de profundidade 2, pra gente descer um pouco mais, né? Então, pra isso, eu vou precisar criar essas fibras sintéticas. E pra criar as fibras sintéticas, a gente consegue criar elas com o Rubi e com as aparas de planta espiral, né? Que a gente tem ali fora plantado. Então, eu vou criar duas dessas aqui que a gente vai precisar também, se eu não me engano, pro Trágico Amarão. Ok. Isso aqui já me liberou um pouquinho de espaço. Beleza. Eu vou aqui fora, porque eu já passo aqui no Seatbrook rapidinho. A gente pega a melhoria. Eu acabei criando duas... Eu acabei criando uma bateria de íon também. E acabei criando uma célula de energia iônica. Como a gente tinha aprendido, então eu vou usar uma aqui. E a bateria eu uso em outro lugar, talvez, depois. Seguinte, eu vou aqui na minha baía portátil de veículos. Vamos já criar o... O Prow Switch, né? Vamos... Já tenho todos os ingredientes aqui pra criar ele. Os recursos. Barra de plastil. A gente sabe, célula de energia, vidro esmaltado e chip. Tudo isso a gente já passou, né? Então, vamos criar ele aqui. Maravilha. E com isso, a gente já vai lá dentro e já consegue fazer algumas melhorias também, né? Eu tenho que passar no Seatbrook e pegar o módulo. Oh! 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 Olha só, mano. Eita, porra. Mas... Você tá de brincadeira comigo, mano? Essa é... Oh, velho. Vem cá. Ah, obrigado, mano. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela... Por me desejar aqui um... Umas boas-vindas, né? Tá, eu vou ter que subir aqui primeiro, eu acho. Tá, impulso vertical L3. L1. Aumento de velocidade. Beleza. Deixa ele atracadinho aqui. Não, não é aqui. É aqui, ó. Deixa ele atracado aqui, ó. Maravilha. Show de bola. Aí, ó. É assim que eu quero fazer as expedições, gente. Com o fabricador e com o módulo de atracagem. Imagino eu. Se ficar muito grande, a gente vai ter que tirar alguma coisa ali, talvez. Mas o fabricador, eu acho interessante pra gente, né? Já poder fabricar as coisas lá embaixo, conforme a gente explora. Ok. Ah, eu esqueci de tirar a melhoria do Cetwork, né? Passei do lado dele e não peguei a melhoria. E esses outros dois modos eu deixo aqui por hora. Eu preciso da melhoria do MK1. E com isso a gente consegue, então, criar tanto as melhorias... A melhoria MK2 do Cetwork, quanto as melhorias do Trágico Amarão. Pra criar o 2, eu vou precisar do vidro esmaltado somente. Que a gente faz com chumbo, diamante e vidro. Vou criar 2 vidro esmaltado também, porque eu vou precisar de mais um. Ok. Agora eu acho que dá, hein? Aí, ó. Beleza. MK2 pro Cetwork feito. Pra fazer o MK3, eu preciso de níquel e cianita. Então, eu vou levar, provavelmente, o meu detector de minerais junto e vou começar a utilizar ele, mas tentar achar esses itens também. Aqui, a gente pode fazer ainda esse modo de redução de ataques aqui do Verme de Gelo. Quando a gente for pra neve, tanto isso quanto a roupa, né? Quanto o traje aqui, que a gente também já pode fazer agora. Essas luvas térmicas, tá? Traje térmico e o capacete. E quando a gente for explorar a neve, a gente faz. A gente já tem os recursos pra fazer. Então, tá de boa. Quando a gente for pra lá. Bom, melhorias do traje camarão, gente. Modo de profundidade MK1. Vou fazer ele também. Os recursos a gente já tem. Vou fazer o modo de armazenamento. O salto aqui a gente já tem. A melhoria do salto. Só basta a gente instalar. E vou fazer o braço broca aqui, que a gente descobriu também, né? O resto eu não tenho. O gancho eu não tenho. E o reator eu não descobri ainda. Polenilina. Ou falta um item pra eu aprender a fazer ele de fato, né? Então, com isso tudo em mãos, eu acho que é tudo que eu preciso. Só deixa eu pegar os meus itens aqui de volta. Ok. E vamos instalar tudo isso aqui. E eu acho que eu posso partir, gente. Posso... Eu pensei que ia sair uma aguinha pra mim aqui agora, né? Não tem. E a partir daqui a gente pode sair, gente. Explorar aqueles pontos ali. Um tá perto da Maida. Com certeza tá perto da Maida. Da primeira base da Maida. Então vai ser... De boa. Eu acho pra gente conseguir explorar isso aqui. Tá. O modo de profundidade do Setrack. Com isso a gente desce até 650 metros agora. Beleza. E aqui... Onde é que é você? Aqui, ó. Aqui a gente consegue instalar, então... A melhoria do jato de salto, né? A gente consegue instalar o modo de armazenamento. O braço de broca. E o modo de profundidade do caos de camarão. A gente consegue descer 700 metros com ele. Então os dois estão meio parelhos. Tá bom. Dá pra gente explorar até 700 metros. A partir de agora. Então... Só deixa eu mudar essa... Aqui eu vou colocar essa bateria aí de íons que eu fiz. Pra aguentar um pouco mais. Durar mais, né? Então bora lá, gente. Qual que é a ideia agora? Com tudo isso feito... Eu tenho água comigo? Tenho uma aguinha. Eu acho que dá pra gente se virar com uma água, né? Hum... Eu acho que dá. Acho que dá. Qual que é a ideia? Vamos pegar esse... Vamos pegar o ponto aqui da Maida 1. E vamos tentar achar esses dois pontos aqui, ó. N6M e LFO relacionados aos artefatos dos arquitetos. Isso tá lá naquele bioma dos Lillipets. Vamos lá pra aquela direção. A gente tá meio que protegido em relação aos animais. Aos bichos aqui, né? Com esse choque aqui, as coisas ficam relativamente mais tranquilas, né? Então vamos rumando pra cá. Caminho esse que a gente já conhece. Já passou várias vezes por aqui, né? Tá, beleza, gente. Eu acho que eu tô aqui já perto da primeira base da Maida. Eu vou seguir aquele ponto. Vou rodear essa... Essa montanha aqui. Essa rocha. E eu acho... Rocha. Isso aqui é uma baita de uma... De uma montanha, né? Eu acho que eu vou... Aqui embaixo eu não vou passar com ele, né? Ele tá um pouco mais flexível, C.A. Trucker. Mas eu que sou barbeiro mesmo. Deixa eu ver. Ele tá 250 metros daqui. Eu acho que eu vou mais ou menos por aqui, ó. Tá, isso aqui é o... Opa, peraí. Isso aqui eu acho que eu não tenho não, hein? Será que não é uma daquelas melhorias do... Do pós-combustor? Maravilha. Eu acho que tava faltando uma aqui pra completar, hein? Ou não? Já tenho. Pensei que eu não tinha do pós-combustor ainda. Ah, mano. Vai ficar pra próxima agora, velho. Eu já embarquei. Agora deixa eu ver. Eu tenho que ir... Tá, 200 metros. Acho que é pra cá mesmo, hein? Eu acho que é pra cá. Ah, já tem coisa alienígena aqui, ó. Beleza, deve ser pra lá. Aqui tem os módulos. C.A. Trucker a gente já pegou todos eles. Eu não vou parar pra pegar mais agora, porque Titânio eu tô de boa também. Vamos ver o que... Oh, rapaz. Tem mais um fóssil aqui. Um outro local encontrado. Mas ainda sou capaz de dizer se outros sobreviveram. Contudo, ele ainda contém informações valiosas. Espero que encontre mais, tá? Você só tá esperando no momento, né, Alan? Eu vou pegar o uraninita, porque o uraninita eu tô com... Eu tô com pouco uraninita. Eu acho que eu tenho uma ou duas só lá que sobrou. Depois que a gente fez... Alguma coisa a gente precisou fazer com elas, né? Tá, artefatos arquitetos. A gente precisou fazer as barrinhas do reator do... Nuclear lá. Ok. Aprendemos isso aqui também. Bolsa de gel, tem a plantação lá. Eu não preciso levar. Cubo de íon, vou levar sempre. E como a gente tá com o nosso trágio de camarão, eu não vou explorar essa parte aqui embaixo ainda, tá? Com o trágio de camarão, porque eu não vejo nesse local aqui nada. Lítio eu vou levar também. Eu posso pegar e ver se eu não acho, talvez, sei lá, minério de níquel aqui pra baixo. Cianita. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, como é que funciona. Quase a gente não usou isso aqui, né? Quartos, fragmento, cobre. Prata, ouro, íon, lítio, níquel, não tem nada. Cianita ele não acha? Não. Vou deixar no níquel, vai. Quem sabe em outra posição a gente consiga... Encontrar mais, né? Sobre. Ok. Nossas buscas foram frutíferas. Entretanto, não tenho evidências definitivas sobre o destino do meu povo. A rede a qual eu esperava se reunir pode não existir mais. Não consigo senti-la. Pode haver milhões de motivos pra isso, tipo... Se a rede passou por uma atualização do sistema, se eles estiveram na versão 2001.4, isso me tornaria incompatível. Como eu começaria sequer a planejar minhas atualizações? Certo. Não foi isso que eu quis dizer. Peço um exemplo. Você sabe como voltar pra casa? Sim. Então não desista, mano. Vai lá. Veja por você mesmo o que aconteceu. Você está expressando otimismo. Esperança não é baseada em estatística. Legal. Tem um poema que a Sam adora. Esperança é coisa com penas. Acho que eu vou ter que ir pra aquela posição lá agora. Oxe. Já passei por isso aqui, né? Já. Já. Eu prometo que vamos achar as respostas, adicionando esperança ao seu banco de dados. Bacana, cara. Legal. A relação entre os dois, né? Desde que o Alan entrou na mente da Robin, então bem legal. Eu vou seguindo pra aquele ponto lá, porque eu acho que é distante. Eu acho que a gente vai precisar descer mais do que o comum. Pesquisa. Esperança. Ai, daqui. Infeliz. Vem. Vem cá, ô bobão. Errei. Vaza daí, mano. Eu imagino que... Tá, será que eu vou ter que descer aqui? Eu acho que não ainda, 775 metros, eu vou mais pra frente. Mano, aqui o negócio começa a ficar tenso, gente. Eu acho que eu nunca vim pra esse lugar aqui ainda não, hein? Não que eu me lembre. Ou se vim, foi bem rápido que eu passei por aqui. Ó, aqui tem cobre pra gente minerar com o braço de... Com o braço broca. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nisso aqui também, ver se a gente minera alguma coisa com ele. Mas como eu posso descer aqui com o Seatruck, não tem porque eu descer com o Trássico Camarão. Ele é bem mais lento, se bem que ele é bem mais robusto pra algumas atividades, né? Tá, 300 metros. Eu preciso achar uns negócios de... Uns cogumelos, aglomerados de cogumelos. Opa. Não, não é isso. Opa, peraí. É uranita. Rubi. Deixa eu fazer um... Opa. Eita. Ow. Ow. Deixa eu fazer um farm nessa parte aqui, porque eu quero ver o que tem aqui. É níquel. Olha o tamanho desse negócio, mano. O que é isso, mano? Cara, que parada é essa, velho? Fontânico. Olha a demora pra espanhar essa parada, velho. Fontânico. Fontânico é um leviatã estacionário que se fixa acima das fontes térmicas e abriga flora aquática em seu interior em forma de sino. Tentáculos de fixação, sino transparente, relação simbiótica. Por sua vez, a flora absorve e sintetiza alguns dos metais pesados. Cara, que coisa maluca, velho. Que da hora isso. Dá pra entrar dentro disso aqui? Ou será que eu vou levar dano? Ô, rapaz. Não sei se vai ser uma boa não, hein. Olha só. Olha só, velho. Cara, que coisa... Tem umas plantas espiral. Planta espiral. Tá, tem coisa pra escanear aqui. Erva vermelha. Escaneia aí a parada, mano. Tem que ficar ligado no oxigênio, hein. Cadê a faca? O que que dá isso aqui? Semente de erva vermelha. Não sei se eu vou usar isso aqui pra alguma coisa. Olha, tem que ficar ligado em borda aqui meio logo, hein. Eu não sei se vai ter saída aqui pra cima. Não dá, ó. Aqui acaba, não consigo mais. Cara, vamos embora daqui. Vamos embora antes que eu fique preso e nunca mais saia desse lugar. Tá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui não tem nada de bom. Taça de vinho do ceifador. Não me dá nada, né. Titânio, tá de boa. Tá, vamos pegar o nosso... O nosso citric e vamos lá no ponto que deve estar um pouquinho aqui mais pra baixo. Vamos lá, gente. Até 650 metros a gente consegue descer agora. A propósito, deixa eu dar uma olhada aqui em níquel. Mas eu não vejo níquel por aqui ainda. Vou andar mais com isso aqui pra ver se a gente encontra os minérios que a gente precisa. E vou, claro, catar aqui, ó. Rubi, eu tenho bastante rubi. Mas lítio, eu não tenho muito lítio. Eu não tenho muito uraninita. Eu posso pegar isso aqui também, né. Isso aqui vai ser útil pra mim. Podia descer com o traje, né. Mas eu posso descer um pouquinho mais que o setback. Deixa eu tomar uma água. A única que eu tenho. Se bem que eu tenho as comidas ali, as saladas, eu acho que tá de boa. Tá, vamos descer um pouquinho mais pra cá. Será que eu vou ter que... Ah, vou ter que descer a nado aqui dentro. Certeza. Certeza que eu vou ter que descer a nado ali dentro, gente. Mas é absoluta certeza. Tudo bem, vambora. Vamos lá, nego. Você equipa aí e vai. Só vai. Só vai, só vai. Tem diamante ali atrás. Vem cá, uraninita. É foda, eu quero descer de um lugar lá, mas eu saio do foco e começo a farmar a coisa. Não quero farmar agora, mano. Agora eu quero descer. Só se eu achar a níquel. Não, bora descer. Eita, poca. Olha só isso, velho. No meio do nada, mano. Tá, vamos lá. Artefato. Mais um Artefatos Arquitetos. Ok, mais cubo de íon aqui. Cara, diamante. A gente pode descer com o traste camarão aqui embaixo e extrair diamante. Que dá, aí sim. O que eu mais tenho no momento agora é diamante, né? Inventário cheio, mano. É, inventário cheio. Não tem muito o que fazer. Mas... Eu vou deixar isso aqui. Com uma, a gente consegue reproduzir mais. Tá de boa. Ok, bora subir. Antes que o oxigênio Acabe. E assim, gente. Fizemos mais algum progresso. Conseguimos Descer até Quase 600 metros agora De uma forma segura. De uma forma, né? Mais Como é segura, né? Fizemos as melhorias de profundidade. Fizemos o traste camarão. Que eu vou dar uma olhada nele ainda. Eu acho que eu vou dar uma olhada nele Exatamente nessa região aqui. Fica ligado que eu não caí muito, né? Tá, ele tem luz? Não sei se ele tem... Ah, não era pra sair. Não sei se ele tem luz. Tá, o bracinho, o broca tá ali. Aqui a gente pula. Tá tudo beleza. Vamos ver o que a gente pode encontrar pra cá. Só não quero cair no buraco ali. Mas mesmo se eu cair, eu acho que eu consigo subir de boa de novo, né? Mas senão aqui não vai ter mais nada. Bom, deixa eu descer mais um pouquinho. Não sei se ele passa. É... Dei sorte que ele não bugou. Ou ele bugou. Ficou preso. A gente acha um jeito de sair daqui depois. Mano, eu vou me enfiar nos lugares que eu nunca mais vou sair daqui. Olha só, mano. Onde é que eu fui... Ih, gente. Ah, eu vim lá no artefato. De alguma forma eu cheguei aqui. Bom, tudo bem. Já que nós estamos aqui... Vamos pegar diamante, né? Lembra daqueles cubos de íon que a gente passou em algum momento aqui da série que tinha um monte lá pra gente pegar? Ah, mano. Isso aqui vai ser uma maravilha pegar cubo de íon assim. E como a gente instalou um modo de armazenamento também no Trash Prauma aqui, é... Mano. Só vai, tá ligado? Só vai. Ok. Pegar tudo já que temos aqui. Maravilha, maravilha. Muito bom. Vou pegar você também. Só pegar você. Isso. Só pega. Só pega. Só pega. Que agressividade, meu irmão. Tá, Rubita de boa. Vocês estão de boa. É isso. É o seguinte, ó. O que nós temos agora? A gente conseguiu, pelo menos, atualizar todas as questões aqui de história. O Santuário dos Arquitetos é a primeira ou a primeira que a gente foi lá e a gente só vai conseguir entrar naquela porta lá quando a gente tiver, né, o arquiteto, todos eles, todos os componentes construídos, né? Eu imagino que seja isso. A última posição conhecida da Maida, que é a base 1 da Maida que eu marquei aqui, é a partir dali que a gente vai começar a descer. Ali a gente não explorou ainda. Passou a base da Maida, ali a gente começa a descer, parece que tem bioma novo e parece que ali a gente vai descobrir mais coisas. Relacionadas aqui a história ao ano. Porém, eu vou dar aquela minha salvada e isso vai ficar para o próximo episódio. Gente, como eu disse, hoje a gente conseguiu um bom progresso até em relação à criação de módulos para o Seatrub. Nós criamos o trajezinho camarão aqui, nós estamos com ele aqui, né, conseguindo descer até 700 metros. Então a gente fez alguns progressos bons, descobrimos pontos da história, conseguimos descobrir mais artefatos aí dos arquitetos e fizemos mais evolução e progressão na história do Gui. Essa foi a ideia, objetivos concluídos, capítulo 15, a gente finaliza então por aqui. Subnautica Below Zero Playstation 4, galera. Episódio, como eu disse, número 15. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o like aí se vocês gostaram. Comenta, compartilha e se inscreve se você estiver chegando agora, beleza? Vamos ver o que a gente vai fazer no capítulo seguinte. A gente, provavelmente, a gente vai, como eu disse, a gente vai lá pra Maida e de lá a gente começa a descer, beleza? Fiquem ligados nos próximos episódios de Subnautica Below Zero. Grande abraço, eu sou o Fuga, valeu e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho